Nós queremos que a sessão ocorra no dia de amanhã, como estava previsto, para que possamos ter a inclusão do veto do Imposto de Renda. A antecipação para hoje, ela impede que o veto da tabela do Imposto de Renda seja julgado, seja votado. Então vamos fazer um esforço para que a sessão do Congresso ocorra amanhã e não hoje. Não sendo possível, nós vamos usar o instrumento regimental e democrático da obstrução para que a sessão não ocorra, ficando para a data de amanhã, onde a tabela do Imposto de Renda poderá ser julgada.